Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Te largo pro cinema, sei até contar o poema Faço do seu leitinho, te trato com carinho Você vai ver, vou te surpreender Se seu pai reclamar, eu faço média com o meu sono Eu grito que te quero, posso até ficar bem ouro Por você, por você Eu sou simples e romântico Pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar muito tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico Pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar muito tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico